Ainda, gente, no Baza da Raquel, eu tenho essa parte aqui, que apesar da quantidade aqui é tudo 5 reais, tá bom? Não tem aquela promoção não, mas ó, vou te falar, hein? Vale super a pena. Aqui é o meu montinho, que vai pro meu brechó de peças de fim de ano, gente. E ó, vou falar, tô muito feliz. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha nessas peças que custam 5 reais, apesar da quantidade, tá bom? Vou tentar mostrar peça por peça, e aqui tá ótimo, porque a gente tá bem no sol, sabe? Então dá pra ver todos os detalhes da peça. Se ela tem alguma varia aqui, ó, é o local perfeito. Geralmente quando a gente vai no brechó, tá escuro, né? E atrapalha um pouco na hora de dar uma olhada na curadoria. Luzinha de viscose, aí eu vou até separar ela. Meu montinho já tá gigante. Encontrei Farmer aqui, tá? Só pra avisar vocês, uma sainha. Vou colocando aqui, ó. Mostrando pra vocês. Aí tem esse vestido. Porque essas peças aqui, se eu não me engano, são de consignação. Então aí ela não faz na promo, né? Não inclui no pacote dessa promoção que tá aí fixada nos comentários. Pra vocês. É um vestidinho. Gente, como a costela de adão tá em alta, né? Toda peça, geralmente, que tem estampa de planta, de flor, tem uma costela de adão no meio. Esse aqui, gente, olha isso. Ai, eu amo garimpar. Vamos encontrar coisas lindas. Olha. Tamanho P tá aqui pra vocês, hein? Quem vai ver esse vídeo primeiro, vai garimpar primeiro. Esse aqui, mais socialzinho. Bem socialzinho, né? Com risca de giz. Como se fosse um terninho, ó. Secretárias. Secretária. Que trabalho de inter comigo. Quem gosta de amarelo. Tá lindo esse aqui, ó. Esse aqui é um... Terceira peça, né? Dá pra usar como saída de praia. Tá lindo, lindo. Tem uma amiga minha que adora amarelo. Ela fica lindíssima de amarelo. Esse aqui, dá pra arriscar, ó. Arriscar não, né? Dá pra botar final de ano. Indiano, ele só tá faltando o cadacinho. Mas se você é brecholeira, você já tem que, gente, salvar os cadacinhos da sua vida. Tem uma fenda aqui, ó. Ai, meu Deus, o gato passou correndo aqui. Que susto. Ó, indiana. 100% viscose. Faltou só o cadacinho daqui. E ele é bem, ó. Compridão. Essas manchinhas dá pra tirar, né? A gente que é brecholeira sabe que final de ano a gente não é ninguém sem a nossa misturinha de clareamento. Olha que lindinho. É um vestidinho. Super invisível. Bem color. Esse aqui também, ó. Bem hipzinha. Aquela estampa que parece que jogou no cloro. Mas olha que lindo. Esse bordadinho aqui, ó. Tem esse aqui, tá? Com a mapeia, um vestidinho. É vestido ou é vestido? Vestidinho de viscose preto. Tá lindo, né? 5 reais, gente. Vale ou não vale a pena? Esse aqui mais de malhazinha. Tentar mostrar mais um pouco rápido porque tem muita peça boa. Eu quero filmar bastante. Outro da Aquama M. Vestidinho ainda, hein? Não sei nem se eu tô fazendo sombra nas roupas. Acredito que não. Esse aqui é um... O que é isso, gente? Um vestido, né? Esse aqui também tá bem bonitinho essa cor. O blusinho que amarra aqui na frente, ó. Olha que lindo. Sei que vocês estão curiosos pra ver o que eu garimpei. Vou dar uma segurada aqui se é assunto pra outro vídeo. Que agora eu quero mostrar o que tá aqui pra vocês. Quem vê esse vídeo primeiro, se você mora aqui perto. Gente, esse aqui eu achei demais. Vai por causa de quê? Que tá muito em alta esse amarelo manteiga. Muito e mesmo. Ele é um pezinho, bem pequenininho, ó. 34. Vou 36 vestindo bem apertadinho. Acho que eu vou até levar. Não sei. Pensar. Olha esse que lindo. Olha. Ele tá, assim, sujinho porque tá aqui, né, gente? Aí, realmente, tem que dar uma lavadinha. Uma curadorezinha pra tirar essas manchas. Por cinco reais, meu amor. Vale ou não vale a pena essas belezuras? Mais um aqui. Tem bastante. Aqui é uma blusinha. Blusinha ou vestidinho? Ah, é um vestidinho. Bem mini. Bem fresquinho pro verão. Essa estampa aqui também achei bem bonita. Esse aqui já é um máscara um G, né? Ó, deixa eu estender ela aqui pra vocês verem. Ah, mas tá com coisinha aqui. Ó como o sol é bom. Ó como garimpar no sol é bom. É quente. É quente. Mas vale a pena. Gente, esse tá lindo. Uau. Olha esse. Mas ele é todo transparente, tá? Todinho. Não sei se é pra... Olha, cara do verão. Não sei se vocês estão vendo. Bem longão. É pra usar como saída de praia. Vamos, gente, bazar raiz. Esse é um bazar raiz. Ó, da Zara. Que lindo. Zara masculina. Olha. Bonito, né? Adorei essa parada aqui assim, ó. Essa paradinha. E mais vestidinho lindo. Olha essa estampa aqui, amor. De amarrar aqui, ó. Da Frida M. Bem verãozinho esse aqui. Muita coisinha aqui. Viscosa e fresquinha, ó. Afegão PP. Vestidinho. Mais um amarelo manteiga aqui pra nós, ó. Vestidinho. Esse aqui já é um vestido GG. O bolsinho e tudo. Vestidinho pretinho. Nada básico. Ó. Nossas camadinhas aqui. Eu varia ele por cinco. Eu fico imaginando essa pessoa. Vocês que comentam aqui no estado de vocês. Na cidade de vocês não tem brechó baratinho. Como vocês iam ficar doidas aqui, gente? Se a gente que mora aqui no Rio tem vários brechós em todo o canto baratinho. Eu já fico doida. Imagina vocês. Ó. Tem uma serra elétrica tocando aí bem no fundo do vídeo. Espero que não incomode esse vídeo pra vocês. Ai, também tá lindo esse. Olha esse aqui, gente. Que graça. Tanta coisa linda. Não dá nem pra pegar tudo, né? Senão a gente... Olha. Estampa. Vou deixar um pouquinho pra vocês, né? Vocês virem aqui e não vão encontrar nada que a Thais vai levar tudo. Olha essa aí, ó. Quentinha. Imagina ela com uma bota, meia calça. Eu achei muito legal, porque no vídeo que eu postei, eu fui falando como eu usaria a peça, né? Aí vocês foram falando também no comentário. Ficou muito legal, gente. Eu adorei. Falou que, ah, bota esse short com uma meia calça, uma boina. Falei, é digno de Paris. Olha que lindo é esse. Esse aqui é um bem colante. Olha esse aqui. Bem bonequinha. Mas é de malha esse, né? Tá bem direitinho também ele, gente. Ele até tem um bojozinho. Lindo, lindo. Caramba! Chegou cedo, né? Tem que chegar cedo, é. É esse que tava na van? É esse aqui que fica na van? Então, é esse aqui que fica na van. Ah, tá. Ah, tá. E botou pra cá, né? Tá chamando a porta? Olha que lindo é esse, gente. Olha que craqueladinho. Ó, esse aqui é o que tava na van, gente. Ah, legal. Legal. Tem costura, tem tecido lá. Bonitinha essa saia, gente. E ainda tem mais ali. Vou mostrar. Esse vídeo é assim, gente. Tem serra elétrica, tem vento, mas tem roupa linda também. Bastante amarelão. Bastante coisa amarela, né? Tem gente que gosta muito de passar um novo de amarelo. Esse aqui é um body. É um body. Um animal print. Luzinha branquinha, eu peguei quase todas. Só não peguei essa, porque eu vi isso aqui nela, ó. Fique. Antes de vir aqui mostrar pra vocês, eu dei uma olhadinha bem rapidinho, porque eu fico com medo. Vai que chega outra pessoa. Aí eu tô filmando, ela vai garimpando tudo na minha frente, porque eu perdi... Perdi a vez. Falei, não, vou garimpar. Depois eu fico. Essa aqui tá linda, gente. Opa! Caiu em cima da câmera. Oba! Pode jogar. Essa aqui é desistência de alguém de lá. Ô, meu Deus, que lindo! Macacão verde. Só endireitar aqui, ó. É um verdão bem lindo, ó. Que linda, gente. Juntando aqui. Essa cor também tá bem linda, hein? Vamos ver o que é. Outro macacão. Gegê, esse, hein? Gente, esse tá lindo demais, Gegê. Olha esse pro Natal. Vou levar com certeza. É muito legal, gente, que vocês tão aqui junto comigo vendo o que vai pro brechô. Esse aqui tem uma cara de farm. Muito macaquinho. Quem vende muito macaquinho, ó, tem esse público. Gente, tem muito. Olha que lindo esse colete. Coletinho jeans. Muito bonito, né? E mais um cropped. Ciganinha. Blusinhas. Tô doida, gente. Tô doidinha, doidinha aqui. Shortinho. Bastante coisa, hein? Continuar vendo. Ah, tem esse cropped aqui também, ó. Também ela botou um saco aqui, ó, de vestido de festa. E bizu. Nem perguntei quanto é a biju. Vou deixar aqui nos comentários. Se aparecem pra fumar, que eu acho que fica melhor, né? Olha que lindo, gente. Esse aqui tá muito lindo também. Colocou uma roupa elegante, ó. Olha que coisa linda. Olha esse anelzão. Esse aqui tá babado. Pra colocar no manequim, fazer um look perfeito, hein? Esse aqui tá lindo. Vamos voltar pras roupinhas agora. Entrando aqui, pessoal. Tia. Coisa boa. Não acaba. Multiplica. Multiplica, senhor. Muita roupinha linda de brechó. Pra gente vender bastante nesse final de ano. Pra gente usar, abusar. Olha. Linda essa, né? Olha essa estampa. Olha essa mãozinha que linda. O que você levaria? Conta pra mim. Ah, biju tá... É a partir de um, tá bom? De um a dois reais. Esqueci até de falar, mas o som é grande. Ui. Prendeu aqui. Olha que gracinha. Aí tem assim. Preciso vir aqui um dia. Cedo, né? Pra filmar essa boa do... Ai, gente. Que top esse hobby. Olha que hobby lindo. Vai ficar bem lindo. Pós-banho. Hobby de setinho. Uma blusinha básica, branquinha. Opa, tá prendendo aqui. Maiuzinho ou hobby? Hobby. Hobby. Vai ser até da forma, né? Será? E vamos ver blusinhas lindas. Tem um casaquinho aqui perdido, ó. Pronto pra você achar. Aquele alongado, sabe? Que você bota por cima da roupa. Vou deixar assim pra não ficar vendo. Fica mais fácil. Olha. Bem vivo essa estoura. Nossa, gente. Acendeu tudo aqui. Até que eu acendi a luz. Esse aqui é... Que legal, atleta. Marinha do Brasil. Que legal. Esse aqui é uma saída do ano de praia de tricô. Azul serenite. Ó. Bem comprido. Uma sainha? É, uma sainha. Não, Thais. Que sainha? Uma blusinha. Gostosinho o tecido. E mais uma blusinha amarela. Olha. Olha essa aqui, gente. Uh. Tem essa aqui. Olha essa aqui que legal. Crochê, né? Crochê tá super em alta. Sempre vai, sempre volta. Minha mãe sabe fazer crochê. Acho que é, viu? Nossa. Acima de 200 peças, um real. Essas aqui não. Essas aqui é uma parte separada. Cinco reais cada peça, apesar da quantidade. Tá bom? Essa parte é de consignação. Blusinha do Flamengo. Dispenso. É, uricame, gente. Rock and roll. Ó, mostrei tudo pra vocês, hein? Curte esse vídeo. Tô aqui, ó. Mostrando tudinho. Um por um pra vocês. Olha isso que lindo. Só ia lá fazendo, meu professor. Não quer saber? Não fazemos uma zunha com a ronda. Não. Porque ela quer fazer na casa. Claro, não pode ser que tiba, mas... É tempo. É, é longe. Mas daqui você pode pegar o 884, né? Lá na rodoviária. Soltar. É, fica pertinho. Escolha é muito montanha. É, quando chega o caminhão, né? É. Quando tem, assim, bastante coisa. Mas o problema, sabe o que é? Eu. Ó, gente. Agora eu vou filmar um pouquinho essas aqui. Tá no Google. Já coloca, já... Já aparece foto daqui de frente. Ponto de referência. Olha que lindo. Parece tudo. Olha que linda essa aqui, né? Douradinho. Aqui. Cosaquinho, ó. É bom garimpar essas roupinhas. Enquanto tá calor. Porque depois... Esquenta. Quer dizer, esfria. Aí já era. Todo mundo já vai ter garimpado roupa de frio. Olha lindo esse cacharréu. Só não levo esse porque eu levei um recentemente vermelho. Tô com, acho que, duas... Três, quatro cacharréu. Se não me engano, lá no brechó ainda. Estamos no verão. E no cacharréu não tô tentando desenrolar, ó. Não é não. Tá bom.